Lá vai Pitum pra cobrança, descanteiga, vai chegar, Xiu, meteu uma cabeça, bala desfiada, valei em cima, João Paulo, foi falta em cima dele, o árbitro vai marcar o gol. Gol! É da Coríntia! Ele subiu, tive a impressão de falta, tive a impressão de falta, tá no VAR, né? A bola pra trás, foi o zagueiro, ele meteu a cabeça na bala e jogou pro fundo no gol do Santos, empata o jogo. Vamos ver se ele vai dar falta, o VAR está falando. Vamos ver se foi gol ou se foi falta, diga mais Pímparo! Pra mim foi falta dos dois, do Gil no zagueiro, o Gil se apoia no marcador, ele deita em cima do marcador. E o Danilo Avelar também vai no, não tem aquela que o goleiro não pode ser tocado, o Avelar vai no goleiro, ele vai dar o gol. Vai dar o gol. Não, isso aí, não, aí para, aí parei, hein? Tem VAR? Dava, porque tem VAR, VAR, o diabo que o gás, isso aí é, ó, a televisão vai mostrar de novo, ó o Gil que faz no marcador. Primeiro? Nada. Nada. Dá pedido a bola. Porque ele, ó, o que que é, não foi nada? Nada, e o goleiro do Santos comeu mosca com a Avelar. Dava pra escolher. Ó o Gil. Ah, falta do Gil. Falta do Gil já. E ó o Avelar em cima do goleiro. Ó o goleiro do Santos. Nada. Nada. Dá pra escolher, Vamp. Não. Dá pra escolher, qualquer uma das duas, hein? O goleiro erra a bola, acerta a cabeça do Avelar. Bom, o que eu tô vendo é que o gol foi dado, um a um. Foi gol, foi gol. Deu gol. Deu gol do Corinthians. Eu pararia já logo de cara do Gil. O Gil se apoia no marcador, na minha opinião. Isso não é disputar no alto, corpo a corpo. Ele deita em cima do marcador, o Gil, na minha opinião. Eu já pararia de jogar dali. Também o João Paulo falhou feio. Eu tenho dúvida. Eu tô achando que o gol foi irregular, mas o árbitro e o VAR entenderam diferente. Bom, e o Pampé tá achando legal, né, Pampé? Não, achei. Achei que o lance do Gil normal. E no gol do Avelar, o João Paulo, com os dois braços, falha na bola. E o Avelar faz o gol normal. Normal. É, Bandele Nogueira. Caiu Itaquera. Teve uma mãozinha. É, Bandele Nogueira. Caiu Itaquera. Teve uma mãozinha. Corinthians 1, Santos também 1. Boa noite, Bandele. Boa noite, Nilson César. Boa noite, amigos da Jovem Pan. Todo o Brasil. Você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Atenção, Jovem Pan Esportes com o Nilson César, com o Vampeta, com o nosso Márcio Espínpolo. Atenção, Márcio Espínpolo. Queremos ouvi-lo. O pessoal está chiando aqui, tá? Muitos corintianos dizendo que foi tudo normal. Os outros dizendo que o VAR ajudou o Corinthians. Diga, Márcio. Vanderlei, os jogadores do Santos vão reclamar com a arbitragem? E é nítido o gesto que é feito. É nítido o gesto que é feito pelos jogadores do Santos. É nítido o gesto de carga que é feito pelos jogadores do Santos ali para a arbitragem. Falando do lance do Gil. Eu também. O lance do goleiro ainda é mais discutível, vai, em cima do João Paulo. Mas, na minha opinião, nem chegaria ali, Vanderlei. Porque eu já pararia no lance do Gil. Ele deita em cima. Ele se debruça. Ele se apoia na marcação. Eu pararia ali. É exato. Eu pararia ali. Eu pararia ali. Mas, claro, tudo vai depender do que foi falado ali no ouvido do Marcelo de Lima Henrique. Falam para ele. Gol normal. Gol normal não vai ver o monitor. Agora, se é falado do tipo, olha, é um lance difícil. Então, ele vai ao monitor recorrer para tirar a própria dúvida. Não falaram essa frase para ele, com certeza. Então, ele nem foi ao monitor. E agora, com certeza, no vestiário, ele vai falar. Pô, vocês deviam ter me falado uma coisa. Porque é um lance na minha. Com o Marco. Respeito a opinião de Marcos. Né? Do coração ao Vineco. Mas, para mim, se apoiou. Para mim, o Gil se apoiou, Vanderlei. Eu teria parado o lance. O Gil, para mim, faz a carga no zagueiro. Gol irregular, na minha opinião. Para mim, o lance do Gil, normal com o Luiz Felipe. E o goleiro João Paulo falhou com o Avelar. Errou a bola e o Avelar fez o gol. Mesmo se o juiz não desse, como não deu a falta, o João Paulo teria como ter evitado o lance do Avelar. Ele falhou.